A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Fundamental é mesmo o amor, é impossível ser feliz sozinho Da primeira vez era a cidade Da segunda ao mais e a eternidade Agora eu já sei da onda que seguiu no mar E das estrelas que esquecemos de contar O amor se deixa surpreender enquanto a noite vem nos envolver Vou te contar Os olhos já não podem ver Coisas que só o coração pode entender Fundamental é mesmo o amor, é impossível ser feliz sozinho O resto é o mar, é tudo que eu não sei contar São coisas lindas que eu tenho pra te dar Fundamental é mesmo o amor, é impossível ser feliz sozinho Da primeira vez era a cidade Da segunda ao mais e a eternidade Agora eu já sei da onda que seguiu no mar E das estrelas que esquecemos de contar O amor se deixa surpreender enquanto a noite vem nos envolver O amor se deixa surpreender enquanto a noite vem nos envolver O amor se deixa surpreender enquanto a noite vem nos envolver O amor se deixa surpreender enquanto a noite vem nos envolver Pois o samba está animado O que eu quero é samba Este samba que é misto de maracatu É samba de preto bem O samba de preto duro Mais que nada Um samba como esta é tão legal Você é samba de preto de maracatu Você é samba de preto de maracatu O 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 samba de preto de preto de preto de preto de preto de maracatu O samba de preto de preto de maracatu O samba de preto de preto de maracatu Passa que você tá nil na da cofre do mundo Você não vai querer Que eu chegue no final Mesdames e Messias, vamos tirar a 3ª Tombola Para ver quem vai ganhar um diner gratuito este ano Paris Ingrid A pessoa que vai ganhar um diner gratuito por duas pessoas É Frasor Guilherme A pessoa que vai partir com o tabu A pessoa que vai ganhar um diner gratuito por uma pessoa que vai ganhar um diner gratuito É Sonia Claro Sonia Claro do Capitãe Para mostrar o nome Não, ele vai mais boba Pode até se acostumar Ele vai viver sozinho Desaprendeu a dividir Foi Escondeu o mal me quer Entre o amor de uma mulher E as certezas do caminho Ele não pode se entregar E agora vai ter que apagar com o coração E agora vai ter que apagar com o coração Não vai ter que apagar com o coração E ainda você está contando E agora vai ter que apagar com o coração E do amor pro papil estanque Tá nesse chão, tá ali Alguém me abusou Tá nesse sistema, tá ali Sempre fui obediente Mas não pude resistir Quando uma volta é de santo Eu suquei minhas bombas pra me distrair Quando eu voltar na Bahia Terei muito tempo em contar Ó, batia, eu não sou só É que eu não sei Tchau